Muito bem, meus amigos, eu sou Marcelo Gonçalves, este é o canal da MJG Consultoria. Hoje, sexta-feira, 21 de setembro de 2018, na data de ontem, na quinta, foi divulgado o resultado do novo teste de impacto com o fora de cá, com duplo airbag, e, supostamente, as unidades produzidas a partir do dia 12 de junho de 2018 se enquadram nessa condição, onde o cá, diferentemente do resultado ruim que havia obtido no ano passado, só pra gente recordar, foram três estrelas no infantil e, pior, zero estrela para adulto, o cá acabou sendo avaliado com três estrelas no adulto e quatro estrelas para o passageiro infantil. Todos sabem, todos aqueles que acompanham o meu trabalho, que, portanto, são as pessoas apropriadas para comentar, porque entendem os nossos paradigmas, os nossos entendimentos, o trabalho sério que a gente faz aqui há muito tempo, né? O Latim Nicape, embora tenha algumas coisas, e, inclusive, nesse teste eu vou mostrar algumas coisas que, no mundo onde nós vivemos, onde você tem indivíduos fanáticos, alucinados, fãs de marca, aqueles dementes que procuram, a todo tipo, a todo custo, defender os carros que, de repente, compraram, ou que têm o sonho de comprar. Da mesma maneira, eles têm uma obsessão por falar mal dos demais veículos, das demais montadoras. Então, quando você faz um trabalho e divulga na internet, uma das primeiras providências que você tem que tomar é ter extremo cuidado com os detalhes para não deixar transparecer alguma coisa errada e, portanto, servir de abrigo para fanáticos, para gente louca, que é o que mais tem, né? Eu digo, a prova disso está por toda parte, os fóruns de discussão, etc e tal. Quando nós analisamos o resultado do Ford Ká, o novo resultado, onde ele, com alguns reforços estruturais, ele consegue uma situação muito parecida com a do Onix, né? Para a gente recordar, o Chevrolet Onix, ele recebe uma nota zero para adulto, três estrelas para criança, em maio de 2017, um resultado que impactou grandemente a internet, mas não trouxe nenhum resultado negativo para as vendas do Chevrolet, muito que pelo contrário. dali para frente, ele passou a surfar numa onda de vender muito mais do que já vinha conseguindo. Não sofreu absolutamente nada com relação ao teste. Mas, em janeiro de 2018, ele foi reavaliado, recebendo, então, três estrelas para criança, três estrelas para adulto, deixando aí, de acordo com as regras do latim NICAP, era impossível para um carro que não tinha determinados equipamentos atingir nada mais do que isso. Mas, de qualquer forma, um resultado três estrelas que funcionava naquele momento como um calabouca para aqueles que, eventualmente, porque criou-se, né, no segundo semestre do ano passado, sobretudo na internet, claro, criou-se uma situação totalmente justificada, mas criou-se uma situação pejorativa com relação ao carro por conta do resultado desastroso e até a publicação ridícula que a Chevrolet fez logo em sequência. Quem está aqui há tempo suficiente para ter acompanhado a história sabe como nós demos a cobertura. O resultado do K divulgado em outubro, da mesma forma nós demos a repercussão devida. E, desse resultado novo, o que mais intriga, o que mais preocupa, preocupa mesmo, a palavra certa é preocupa. Porque, quando você analisa esse K sedã das fotos aí, quando você analisa o K sedã das fotos, inclusive essa segunda foto deixa mais claro que se trata aí, inclusive você pode observar que os carros eles recebem essa codificação, porque você vai seguindo aqui nas fotos, esse é o resultado do ano passado, né. Então, o que você vai observar? De fato, a hora que nós chegamos no hatch, olha a identificação e, nesse novo resultado, a identificação, até pelo incremento das novidades da versão 2019, então você não tem dúvida que se trata de um outro automóvel. Mas, fica aí a pergunta, a dúvida, né. isso daqui é o mesmo carro que foi, aliás, isso daqui é o mesmo carro, é exatamente a mesmíssima unidade, você vê claramente aqui, que é a mesma foto. Então, qual é a necessidade, o propósito, a razão de ter incluído essas fotos do teste passado para ilustrar o teste novo? Isso ficou um pouco estranho, né, mas, vamos ao vídeo do teste, vamos tirar aqui o som para não termos qualquer tipo de problema. Esse é o teste novo, então nós temos aí, isso é uma questão bastante controversa, né, porque você tem aí o sedã, tem ali o código de identificação, depois a gente vai comparar com o vídeo anterior, tá aí a pancada, internamente, os detalhes, tudo isso daí, beleza. agora o impacto lateral, impacto sofrido a 50 km por hora, está aí em detalhes, as imagens por dentro do carro, há uma deformação grande de portas, vamos ao teste do ano passado, você vai entender um pouco essa minha argumentação, eu vou até acelerar um pouquinho para a gente não ficar, não gerar um vídeo muito extenso em cima disso daí. não resta dúvida que no impacto frontal se trata do mesmo automóvel, então em 2018, o que gerou essa nova avaliação, foi uma outra unidade cedida, para comprovar que o carro tenha recebido melhoramentos na sua estrutura, reforços para o impacto lateral. No que, até certo ponto, você observa aí o grau de penetração, abertura das portas, uma coisa assustadora até, né? Olha só, olha o que invade o habitáculo com impacto. Mas é uma questão curiosa, né? Essa abordagem, você vê que na América Latina as coisas são muito complicadas, e aí você tem claramente uma situação onde além do carro ter sido totalmente detonado, você observa que de fato houve uma abertura de porta traseira, inclusive aqui nos comentários, ele fala a porta traseira do lado do impacto foi aberta no teste, expondo os passageiros a um perigo mais grave. Aí na nova avaliação, que a gente vai ler, vai fazer um rápido comentário, impacto lateral, porque supostamente o impacto frontal não houve nenhuma novidade, não foi testado de novo, fora de carro. No impacto lateral, o veículo proporcionou boa proteção para a cabeça e o abdome, proteção adequada para a pélvis e fraca para o tórax. A porta traseira se abriu no impacto lateral. É uma coisa curiosa, né? Aí ele fala que o veículo não está equipado com ESC conforme os requisitos, o impacto lateral de posse não foi realizado, o veículo não conta com airbags e proteção lateral de cabeça padrão. As explicações acima determinam as três estrelas para a segurança dos adultos. Pois muito bem. Aí você tem no gráfico passageiro adulto aí, passageiro infantil, tá? Aliás, aqui os resultados do passageiro adulto no impacto frontal e no impacto lateral. Esse é o teste de 2018. Aí quando você vem no resultado do teste realizado em 2017, vamos colocar um pouquinho mais aqui para termos uma tela. É um negócio curioso, né? Porque de fato o que que melhorou aí? O que que melhorou? Esse aqui é o teste do ano passado. Então, impacto lateral, proteção para a cabeça aqui para a pelve boa, proteção adequada para a lombar e proteção pobre para a região torácica. No novo teste, é muito curioso porque se inverteram as coisas aqui na região da cintura. Então, para a cabeça continuou bom, aí para a lombar ficou boa também e apenas adequada aí para a pélvica. é curioso isso ter essa inversão. E a região torácica que era pobre passou a ser fraca. No teste de 2017 o latim NICAP cita realmente uma abertura escandalosa de porta, né? Acho que a partir daqui a gente consegue ver bem. Uma abertura escandalosa. Olha o que penetra, olha o que abre essa porta, detona absolutamente ali a porta traseira do lado direito, do lado do passageiro, do carro. E aí nós vamos analisar o teste 2018. Vamos chegar aqui no teste 2018. Houve uma abertura, uma abertura menor, bem menor. Mas efetivamente nem dá para considerar isso tanto abertura de porta, uma deformação faz parte. Mas de toda forma, pensando no mercado brasileiro e nos impactos que isso pode ter no mercado brasileiro. É claro que todos aqueles que falam e falam com razão, falam respaldados pelo teste do ano passado, aí repete aquela situação, né? O K 2019, o K até o 2018, ele tem essa nota zero. Aí o 2019 já recebeu essa avaliação diferente. Ok? É até menos bizarro do que o Onix, porque como o novo teste foi realizado no meio da temporada, porque os carros no Brasil são fabricados, então você tem o carro 2017, 2018, o Onix 2017, 2018 é nota zero. O Onix 2018, 2018 é três estrelas. Então são as coisas excêntricas aí. Não deve impactar do ponto de vista das vendas do carro. isso não vai ter uma importância muito grande não. Aliás, o carrinho vem numa briga aberta com o HB20 pela vice-liderança. Possivelmente para o ano que vem ele já entre até com mais condições de assumir essa segunda colocação, que é um resultado para lá de expressivo para fora. Indiscutivelmente, é claro que a marca fez a opção pelo carro, a gente sabe disso, o próprio Fiesta praticamente abandonado, praticamente morto no mercado brasileiro, mas o teste em si ele mostra que alguma coisa foi melhorada nessa lateral, que por si só, independente de não ser nada extraordinário, mas com certeza é bom nós termos uma melhoria em equipamentos, em estrutura, nos automóveis. Acreditar também que um carro passasse de zero para cinco estrelas de um ano para o outro, sem mudanças significativas no seu porte, na sua plataforma é sonhar acordado demais, no seu nível de equipamentos agregados à segurança é acreditar no Papai Noel, isso de qualquer maneira não aconteceria, mas está aí, o carro brasileiro agora passa a ser avaliado, o K2019 é um carro que tem três das cinco estrelas no impacto no teste realizado pelo Latin NCAP, então agora nós temos no pódio dois carros três estrelas e um que da última vez que foi avaliado era com as antigas regras e que portanto numa nova avaliação não receberia nada muito acima disso daí mesmo não sendo nada digno de aplauso mas o mercado de certa forma vai melhorando um pouquinho né porque em novembro em dezembro nós começamos 2018 com dois dos três carros mais vendidos do país com nota zero no impacto isso é muito ruim agora eles pelo menos foram avaliados com as três estrelas aí a seguir você tem o golzinho que também não é avaliado há muito tempo e o polo que foi avaliado aí com as cinco estrelas tanto para adulto quanto para criança aos poucos né você tem o quid também três estrelas se nós chegarmos num patamar onde os carros mais vendidos do país fiquem nessa média das três estrelas por incrível que pareça e nivelando por baixo mas a gente já tem algum tipo de melhora fica claro porém e eu entendo que deveria ser o melhor esclarecido é que não houve um vamos chamar assim um reteste do K no impacto frontal este carro aqui é o mesmo carro que havia sido testado no ano passado é o mesmo carro você vê não existe aqui porque a internet é o paraíso das teorias da conspiração e dos fake news como que você sabe que é o mesmo carro esse código aqui então você tem FO4415 FK1 e aqui o que você vai encontrar FO4415 FK1 é o mesmo carro não há o que se discutir mas pelo menos o impacto lateral melhorou e isso fica registrado ok vamos que vamos meus amigos um grande abraço e até a próxima então